O que significa Pentecostes? Essa palavra não vem do hebraico, ela vem do grego e significa quinquagésimo. Após o término da Páscoa, da Pessar, começa um período de contagem, em hebraico, Sfirat a Omel, que é uma ordenança antiga desde os tempos de Moisés, que o povo contava até a chegada da festa de Shavuot, ou festa de Pentecostes em grego, ou festa das semanas, traduzindo do hebraico, festa das primícias, ou até mesmo chamada de festa das colheitas. São contadas sete semanas ou quarenta e nove dias. Segundo a tradição, os dez mandamentos foram entregues ao povo de Israel no período de Pentecostes, ou festa das semanas. A festa nos tempos bíblicos consistia em entregar a Deus o melhor da colheita, a primícia dos frutos. Em Jerusalém, pois lá estava a casa de Deus. Agora, para todos aqueles que creem em Yeshua, Jesus como Messias, porque justamente em Pentecostes houve a descida do Espírito Santo. A festa de Pentecostes era o período que se colhia os frutos daquilo que foi plantado com muito suor e muito esforço durante o ano todo. E o melhor do melhor, as primícias eram oferecidas a Deus. Por isso, não foi casualidade a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas justamente em Pentecostes. Porque aqueles cento e vinte selados em Jerusalém eram os frutos da primícia de Jesus durante todo o seu ministério aqui na Terra. O Póstolo Tiago diz que os filhos de Deus são como as primícias de toda criatura de Deus. Se você gosta de curiosidades sobre o hebraico, sobre Israel, não deixa de comentar. Shalom aqui nos comentários e seguir essa página. Leitraot!